Tudo bem, você? Meu Rei Dadá Maravilha! Valeu, meu ídolo! É afogado, não é alagado! Ah, é? Não, tô só corrigindo a piada, Dadá! Desculpe, desculpe! Só corrigindo a piada! Não, não, desculpe, eu pensei que você tava gozando do Rei Dadá! Não, de jeito nenhum, você é meu ídolo! Meu querido Toledo, boa tarde! Boa tarde! Como é que vai essa força? Tudo ótimo! E a liderança do Mineiro, te cai bem, né? Ué, a liderança do Mineiro e rumo agora ao título da Copa do Brasil! Talvez, imagina uma final da Copa do Brasil, América e Flamengo! O Toledo, eu vou dividir de você, vou pedir licença pra dividir, porque eu acho que a final da Copa do Brasil será entre Cruzeiro e o outro time! Boa tarde, Lugão! Boa tarde, tudo bem com você, irmão? Ué, você virou Cruzeirense! Não, não, na verdade é porque tá correndo aí nas redes sociais, viu, Evel? Uma pecha de que eu estou pegando muito no pé do Lugão! Ah, é? Então, se for pra eu poder falar mentira pra agradar os Cruzeirense, eu vou falar! Lugão, o Cruzeiro vai pra final, velho! É, eu vou agora, se for pra eu falar mentira, eu vou pra agradar! Só não pode ir com o Flamengo, porque senão a gente sabe que somos campeões já de um Qual time? Cruzeiro! Ah, não, claro, já pra mim tá fechado! Aham! Se puder, eu posso entregar o título da Copa do Brasil direto pro Cruzeirão! Cabuloso! Cruzeirão! Cabuloso! Mas quem falou pra você que você tá pegando no meu pé? Não, tô não! Na internet, a galera tá querendo fazer até um boicote, viu, Toledo e Dadá? Dá uma alterosa alerta, porque eu tô pegando muito o pé do gol! Gente, o Cruzeiro até morrer! Não, é porque eu sei o que acontece, inclusive eu tenho falado com amigos nas ruas, que é o seguinte, tem graça você sacanear o americano? Não tem graça! Tem não! Não tem graça, né? Parceiro meu! Não tem graça, porque o América, a gente tá com o América, aquele time que todo mundo tem piedade, dó, misericórdia, respeito à América! Olha como é que muda na hora, ó, piedade! Coisa ruim, eu quero sentir dó da sua! Piedade, misericórdia e tal! É, misericórdia, você que tá pra acabar! Aí, ó, um bilhão de vidas! Fica nervoso, velho! Fica nervoso mesmo! Fica nervoso, calma só! E o Atlético, porque o Atlético, obviamente, todo mundo sabe do desespero que tá em fazer alguma coisa esse ano, porque se o Cruzeiro é destaque numa competição, né, a parte, e o Atlético não consegue fazer destaque na competição que o Cruzeiro é o maior campeão em Minas, os caras ficam em desespero, velho! Boa, ou melhor, boa não! Bom, ótimo, Gão! Opa! Fala em boa, porque hoje tem Cruzeiro em boa, né? Agora, quando um rei fala, o resto cala! Ô, Dadá, desculpa! Quando um rei fala, o resto cala! Agora é o Dadá que tá falando! Sim! Por que que o Dadá tá falando? Porque eu tô muito chateado! Por quê, rei? Porque eu não tô vendo aquele galo que eu gosto! Sim! E eu queria falar direto, aproveitar essa maciça audiência que a nossa televisão tem, Obrigado, irmão! Eu queria dizer prontamente, torcedor atleticano, o amor é eterno, não é momento não! Então, estamos passando uma fase difícil, mas eu tenho certeza que o galo vai voltar a ser o galo dos sonhos do rei Dadá! Eu tenho certeza! Torcedor atleticano vive de amor, é isso? Torcedor atleticano vive de amor? Amor! Com a camisa! Com a camisa! Toma cuidado, porque eu vi muito casamento acabar, porque senão... Não, 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 mas a panela ficou vazia, ó! Por amor, por amor... Não é casinha atleticano, não é atleticano, é fiel! Atleticano é fiel! É, teve um aí que falou que ia até abandonar o Atlético, se não passasse pela afogada! Podia aparecer mostrando dinheiro em qualquer dia aí, né? É, só pra deixar claro pra vocês o seguinte, eu hoje, por amor ao Alterosa Alerta, por amor à TV Alterosa, eu quero que o Cruzeiro vença tudo, irmão! Pra torcedor do Cruzeiro entender, que é I love you, vocês! Você é um pipoqueiro, hein, velho? É? Você é um pipoqueiro, hein, filho? Você é o primeiro apertãozinho que dá, ou você já começa a ficar... Verdade! Você é um pipoqueiro, ou você é político, velho! Verdade, claro! Mas tá correndo mesmo do pão, velho! Fala bem do Cruzeiro, e deixa que eu falo mal, tem 22 anos que eu faço isso aqui, de Cruzeiro, de Atlético, e pode me preocupar se quiser! É, trabalha com o músico, trabalha com o alterose, porque os americanos resolvem tudo! Difícil pra mim, não é correr do pau! Não é, isso aí é fácil, porque é melhor escapar fedendo que morrer cheiroso, né, não? Uepa! Muito melhor! Escapar fedendo que morrer cheiroso! O problema é... Eu mereço, sinceramente, sinceramente, eu mereço, viu? Vocês tão falando do Ceará aí, do Nordeste? É o grande poeta Falcão! É muito melhor escapar fedendo do que morrer cheiroso! É dele a música! Eu gosto daquela música que fala do alto do cume! Hã? Não posso cantar por causa do horário, né? Ué? Pois é! É muito bom a música, eu não posso cantar agora! Deixa eu só registrar aqui, meu, Dadá, Bebel, Toledo, Gão, eu só tenho dificuldade em falar mentira! Tá! Aí eu tenho dificuldade! Mas não correr, não! Difícil pra mim tá sendo falado o que eu tô falando, que não é a expressão da verdade! Mas vamos lá, Cruzeirão! Tão junto! É falso, né, velho? Vamos lá, Cruzeirão! É falso, né, velho? É falso, né? Ó, e tem outra, hein? Hoje eu vi o Gão regateando o nome do jogador do Cruzeiro! Se ele que só vive com tudo isso aí na mão, não sabe o jogador do Cruzeiro, imagina eu que sou um cai de paraquedas agora! Ah, eu dei uma dadasada aqui no final agora pro nome do Jean! Dei uma dadasada! Ô, pô, pô, pô! Epa! Tá vendo aí, Dadá? Que que é isso, dadasada? Agora, pô, pô, Bebel! Ah, sim! Ô, Bel! Eu só quero perguntar agora de verdade aí pro Cus! Dadasada é ser rei, né? Hã? Dadasada é ser rei! Vocês tão bravos, né? É! Por que vocês tão bravos? Gente, é sério aqui, qual o peso, de verdade, sem ironia, qual o peso do Sampaoli no escrete no time do Atlético? Responda aí! Qual o peso que tem? Ah, uns 300 quilos! É pesado! É, vai ser importante, o Estarinho, o Atlético tá muito sem rumo, o próprio presidente tem muita falha de vai e volta, fala um negócio, faz outro, então o cara, com a personalidade imoral do Sampaoli, pode organizar a casa. Eu torço pra que não aconteça, mas pode. Tá vendo? Gente, não, peraí, deixa eu quebrar o protocolo aqui um instantinho aqui. Vai, Gal. Pera um minuto, quebrar o protocolo aqui. Vamos ao estúdio 375 do Alterosa Alerta. Lá vai aí. Estúdio 375 do Alterosa Alerta. Nossa, você veio muito rápido. E tal, é porque agora a NASA tá trabalhando com um negócio chamado teletransporte. Teletransporte, né? Você veio muito rápido. E tal, aos cruzeirenses que estão chateados com o Stanley, porque fala que pega muito no meu pé e tal, aquele negócio, ele mesmo fala comigo aqui, o Toneto vai ficar bravo com você. Tudo bom. Fala que não tem graça eu brincar com o americano, fala que não tem graça eu brincar com o atleticano. Agora são dois torcedores que vão brincar com o Cruzeiro, você não vai me ajudar? Legal. É brincar com o Cruzeiro por causa do momento do Cruzeiro, porque o Cruzeiro é uma grande instituição, é gigante. Mas vamos fazer isso aqui, já que você tá aqui. Bebel, mas é verdade. A gente tem encontrado aí, essa discussão do futebol em Minas Gerais, acho que ela só faz frente um pouquinho com o que tem no Rio Grande do Sul do Granal. Porque aqui são torcedores que são apaixonados. Hoje, por exemplo, fiquei sabendo de que a parte jurídica do Cruzeiro tá sendo feito meio pró-bono, ou seja, gratuitamente, vamos dizer assim. Por quê? Porque os caras estão com amor, querem recuperar o dinheiro. E não só isso, contrataram a Acrol, que é aquela empresa, inclusive, que passou por o processo da Lava Jato. Vai vir, pedrada. Então vai vir coisa pesada aí, a gente tá torcendo pra que tudo realmente seja muito bem escalecido no Cruzeiro, pra que a gente possa fazer essa reconstrução aí, beleza. No mais, gente, o resto é brincadeira, é... como é que é? Fuleragem. Coisa serelepe, fuleragem e tal, o que o Cruzeiro é, ninguém tira, não é brincadeira nenhuma o que vai falar. E é isso mesmo e tal. Eu tenho o Gão como amigo, é um amigo, mas o Marco Tadeu é meu filho, ele é cruzeirense e chorar de contribuir com o dinheiro. Nossa, a gente tá me falando que é filho, é brincadeira. É, mas é, vai. Cuidado, ele coloca o filho pro Iago mandar aqui, viu? E o Flamengo continua sendo meu freguês aqui, viu? Alô, Minas Gerais! Toledo, fazer o quê, né? Vai embora, vai trabalhar. Você, por acaso, já segurou o braço dessa criança? Não. Fiz. Ô, o menino do Vila Nova, que o diga. O menino chegou aqui, é João, né? João. Ele chegou aqui, ficou falando ali que ia encarar o Gão na hora que o jogo cruzeira e Vila. Ele começou a brigar comigo de medo dos braços do Gão. Eu fui dar um abraço dele aqui e tive que fazer assim, ó. Põe a bola pra mim, Bebel. Vai lá. Até mais. Até mais. Alerta no ar. Vamos lá. Melhor tarde do mundo pra você, Minas Gerais. Pela sua companhia, muito obrigado. Pela sua audiência, mais obrigado ainda. A partir de agora, você que estava acompanhando a Alterose Esporte, a bancada democrática, a galera toda ali afiadíssima nas críticas, nos comentários. Agora eu peço licença a você pra entrar na sua casa e te entregar tudo aquilo que está acontecendo de importante aqui na nossa Minas Gerais. Muito obrigado pela companhia, pela audiência. Eu quero só chamar a atenção de vocês o seguinte. Como é que está o teto da capital dos mineiros, Milton Ribeiro? Coloca pra mim se você consegue. Tá aí, gente. Eu estava muito preocupado com isso. Recebi mensagens aí da Defesa Civil dizendo que até amanhã, 8 horas da manhã, rajada de vento, forte, tá, trovoadas, chuva intensa, muitos milímetros e tá carregado. Eu estava ali fora e olhei. Tá muito carregado aqui a capital, a região centro-sul, logo abaixo aí. É, bem aí, na verdade, pega toda a região central de BH. Então, você que está em casa, por favor, tome todas as precauções se você for sair. E se você puder voltar pra casa mais cedo, também faça isso. Porque lá no Eugenópolis, viu, diretora, sempre que havia uma chuva pesada no estado do Rio de Janeiro, sobretudo na cidade do Rio de Janeiro, ela repercutia na zona da Mata Leste. E é o que está acontecendo, né? Então, chuva forte prevista no BH e eu quero que você tome muita atenção. Vamos comigo? No programa de hoje você vai ver que o idoso de 63 anos foi brutalmente espancado em uma mercearia bar no bairro Santa Tereza, aqui na capital. O suspeito é um funcionário do local que teria ameaçado matar a vítima em tom de brincadeira. Olha isso. Olha isso. Daqui a pouquinho você vai debater comigo esse tema aí, Minas Gerais. Brincadeira? Tem hora? É? O suspeito já ligou pra cá, já falou o motivo, de que aconteceu, se é que tem motivo. Daqui a pouquinho eu repercuto isso pra você. E tem mais? Você vai ver também que três menores foram apreendidas suspeitas de aplicar o golpe do falso sequestro em um casal de idosos. As vítimas receberam uma ligação informando que os filhos teriam sido sequestrados. Já, já é destaque meu pra você também no Alterosa Alerta. Pablo, Thiago, tá pronto? Se tiver, coloca Pablo, Thiago comigo aqui. Meu querido Pablo, Thiago, tudo bem? Tudo bem? Vamos testar aí. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos. Tudo ok? Tudo bem? Minha voz tá bem? Tá ótimo. Tá sereia? Mas ontem, segunda-feira, eu não te perguntei sobre o menino Arcanjo. Rapaz... Tá bem? Bem levado, mas tá bem. Não, assim que é bom. Brenda Eviano tá bem também, família. Graças a Deus. Foi aniversário de sua mãe, aniversário seu, como é que foi? Foi meu, dia 29 de fevereiro, faço aniversário ano bissexto, meu filho. Pois é, vai ser especial até na data, né, Pablo? Já tem quatro anos, ou seja, tem nove aniversários só. Pois é, que delícia, né? Flô da juventude. Ele faz piada, já tem a data de aniversário dele. Pablo, você tá no ao vivo comigo, me interrompa a qualquer momento, ok? Combinado, comandante. Então vamos lá. Na geral, um homem foi preso, suspeito de matar um morador de rua de 61 anos em Ibirité, aqui na região metropolitana. Ele também teria estuprado o idoso. Segundo a polícia, ele confessou ter violentado o homem outras vezes. Acompanhe. Benjamim Balbino de Araújo, de 61 anos, foi estuprado e espancado até a morte no dia 7 de fevereiro em uma escola no bairro Canal, em Ibirité, região metropolitana de Belo Horizonte. Ele era morador de rua. O suspeito é um homem de 43 anos. Segundo a polícia, ele confessou que espancou a vítima depois de uma discussão e disse que já teria violentado o idoso outras vezes. Tanto o vítima quanto o suspeito, eles tinham o hábito de pernoitar em um vestiário anexo a um campo de futebol localizado nessa instituição de ensino. Local onde nós conseguimos localizar o colchão ainda sujo de sangue e outros vestígios do crime também. Eu já temia que devido à idade, devido ao alcoolismo, algum dia a gente poderia receber uma notícia que ele teria falecido. Mas não dessa forma, dessa forma trágica. Benjamin foi socorrido ao Hospital Municipal de Ibirité, mas morreu no mesmo dia. O suspeito foi preso em um bairro vizinho duas semanas depois. E ele possui envolvimento em diversas ocorrências por crime de furto, lesão corporal, ameaça, desacato. Inclusive em uma dessas ocorrências nós tomamos conhecimento que ele agrediu a avó de 89 anos, que também, além de idosa, tem a condição de cadeirante, não possui ambas as pernas. Meu pai era conhecido pelo bairro inteiro, né? Ele era um morador de rua, na verdade, mas só que todos na região gostavam dele, né? Vivia no alcoolismo, mas, porém, sempre trabalhou para manter o vício. Nunca roubou de ninguém, nunca maltratou ninguém. Deixar impune a gente não poderia deixar. Por mais que meu pai seja um morador de rua. Gente, vamos fazer uma reflexão rapidinha agora, meio-dia e 43. Você ouvir um filho dar o depoimento reconhecendo a condição do pai de morador de rua, sem dúvida nenhuma, eu tenho certeza absoluta, ele gastou tudo o que ele poderia em termos de energia para poder retirar o pai dessa condição e trazê-lo para casa. Eu tenho certeza disso. Não concebo a ideia de pensar que pode ser diferente. Vocês têm uma ideia? Vou falar aqui de você, de mim, rapidinho. Durante muito tempo, eu ficava assim, olha, meu pai e minha mãe ficam doentes. Tem testemunha do que eu vou dizer aqui agora. Eu vou tratar deles lá. Eu não vou deixar dentro da minha casa, não. Sabe por que eu não vou deixar? Porque existe uma rotina, meu discurso lá atrás. Existe uma rotina aqui na minha casa, entra e sai e tal. E assim, minha sogra e meu sogro também. Falava assim, gente, foi só o pai pegar uma gripinha, foi só a mãe ficar dodói, que eu juntei tudo que eu tinha para dizer, ah, vem para cá. Eu quero sentir o seu cheiro da sua nuca, eu quero sentir o seu cheiro de mãe, de pai. Vem para cá correndo. E eu vejo o tom de voz dele, na minha opinião, tá, gente? Minha interpretação daquele filho cansado que tentou fazer tudo e acabou fazendo com que todo o entorno da existência do pai se adaptasse à condição de rua dele. Mas isso, para mim, abre uma outra discussão. E eu quero a presença do Pablo Nero. Pablo? Sim, está. Nós temos aqui em Belo Horizonte uma das câmaras de vereadores mais ecléticas, vamos dizer assim. Sim. Todos os meios sociais estão representados lá. Temos bons advogados, bons empresários, tem pessoas da comunidade, pessoas de esquerda, pessoas de direita, enfim, ela é bem eclética e, na minha opinião, ela é bem representada nesse ponto de vista. Sem dúvida. Qual a política pública que nós temos que busca amenizar a vida dos moradores de rua? Vou te dar um, antes de você fazer o comentário. Hoje, passei aqui na padaria para tomar um café, porque estou de jejum intermitente, viu, gente? Vou tomar um café, café pode. Cheguei ali, tinha uma senhora sem o olho, dizendo assim, eu tenho câncer, eu tenho isso, pelo amor de Deus, me dá um tempo de comer. Eu peguei um pedação de bolo e passei por cima do guarda-corpo, assim, na padaria. Fui cumprir o meu compromisso. Quando eu voltei subindo aqui, ela estava descendo com a garrafa de cachaça. Eu vi isso. Qual a política pública que nós vamos aplicar em situações como essa? Porque não é um desconhecido, não é uma pessoa indigente, não. É um homem que tem filho e que esse filho aprendeu a conviver com a realidade do pai, Paulo. Pois é. Como obrigá-los a ir para abrigos, por exemplo? É a situação complicada, Sali. Falta, de fato, políticas públicas para atender essas pessoas, né? Nós noticiamos aqui no Alerta diversas vezes matérias mostrando a situação que essas pessoas se encontram. Outro dia mesmo, eu estava conversando aqui na porta da TV com um morador em situação de risco, de rua, desculpa. Inclusive, ele morou há tanto tempo na Itália, teve uma vida tal. Ele precisou de um tratamento médico. Ele precisava, de fato, de dinheiro para o tratamento de saúde, que foi encaminhado para o hospital bem distante. Ou seja, ele mora em situação de rua, geralmente aqui na região do Floresta, mas para ele ser atendido no médico, ele teria que ir para um outro bairro. Ou seja, nem nesse quesito é pensado, de fato, para olhar a situação da saúde dessa pessoa que mora na rua. Então, falta política pública, Sali. Muita atenção para esse público, né? É, a palavra de ordem, que eu sempre defendi aqui, não vou mudar ela agora, Paulo. A palavra de ordem é organização. Sim. Censo e recenseamento. Fazer com que as pessoas que estão na rua ou nas ruas possam ser conhecidas pelo poder público, para daí nós podermos entregar a cada uma delas de forma individual aquilo que o coletivo dispõe. Parece um discurso difícil, mas não é fácil. É escutar a população de rua. E uma vez identificadas as deficiências e os problemas, entregar a eles aquilo que eles querem. Que não adianta se entregar, busca pela saúde de câncer a um paciente que tenha só um dedo destroncado. Não vai funcionar. Sem dúvida. Então, na minha opinião, Paulo, que depois você pense nisso, é preciso que as pessoas tenham esse viés. Vamos ouvir para conhecer e depois de conhecer, entregar. Essa é a minha opinião. Exatamente, concordo. Gente, um idoso de 63 anos foi brutalmente espancado em uma mercearia bar no bairro de Santa Tereza, aqui na capital. O suspeito é um funcionário do local que teria ameaçado matar a vítima em tom de brincadeira. Olha só. As marcas da agressão estão espalhadas pelo corpo de Alexandre. Mãos inchadas, pontos, hematomas e a parte mais machucada foi a cabeça. O aposentado de 63 anos acredita que ter sobrevivido é um milagre. Eu consigo vestir uma camisa, está tudo doendo, sabe? Eu estou bem porque era para estar morto mesmo. Ele veio para matar. Tudo aconteceu na manhã do último domingo. Alexandre saiu da missa e parou neste estabelecimento. Tomou uma cerveja e começou a brincar com estes estalinhos. Segundo informações de testemunhas, Alexandre e o agressor começaram a brincar entre si e correram atrás do outro. Quando, de repente, sem motivo aparente algum, o agressor entrou no bar, pegou um pedaço de madeira e começou a agredir Alexandre. De repente, ele me deu uma, eu tonteei, não tive como defender mais e foi, eu só via apanhando, caindo, só passando por acima de mim, eu defendendo. Ele veio para matar, ele só veio na cara. O agressor ainda está foragido. A filha de Alexandre não suporta lembrar do estado que encontrou o pai. Fez um apelo nas redes sociais para saber do paradeiro do homem. Foi um compartilhando com o outro, que com o outro que deu mais de 3.500 visualizações. Só espero que ele apareça e cumpra com o dever da lei. Conversamos com o proprietário do estabelecimento, que não quis se identificar. Os clientes aqui são iguais, igual a família. Eu não sei o que eu faço. Por mim, eu queria enfiar num buraco. De vez em quando a gente precisava de ajuda, chamava ele, pagava por hora. Alexandre sente muitas dores. Quer que esse pesadelo acabe e a justiça seja feita. Eu estou até com medo de sair na rua agora, sabe? Eu só quero justiça. Eu só quero justiça. Minas Gerais, o autor da agressão, entrou em contato com a TV Alterosa para dar a versão dos fatos dele. Ele disse, abro aspas, que faz uso de medicamentos controlados e que passa por vários problemas pessoais. Disse ainda que já tinha visto a vítima, mas não, mas que não tinha nada contra o senhor. Disse que perdeu a cabeça depois do idoso ter jogado uma bombinha no rosto dele. E que sempre foi muito gentil com os outros clientes. Reconheceu o excesso e trabalhava no bar há dois anos e que depois do fato acabou demitido. Assim está o nosso país. Quase mata... Eu não estou falando desse cara, não. Como um todo. Quase mata alguém e depois pegando a veia, pegando o macete do que está acontecendo no dia a dia. Surto. 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 Ele, inclusive, usou essas palavras conosco. Então, a você, companheiro, que entrou em contato conosco da TV, a você, defenda-se diante da justiça. O fato está posto e eu fico preocupado com os outros profissionais da área. Vocês estão bem? Os nossos queridos garçons, meus amigos, queridos que gostam tanto da gente e vice-versa. Vocês estão bem? Porque se vocês não estiverem bem, para casa, viu? Para casa. Vamos lá. Dica minha importante para você da Oriental Medic. E olha só como é que vai ficar na sua casa, irmão. Olha como é que vai ficar na sua casa esse colchão. Vamos lá. Você que é meu amigo, minha amiga, mas que está sofrendo com lordose. Você que está sofrendo com má circulação. Você que está sofrendo com câimbras. Olha, está aí, cheio de varizes nas pernas. Deixa eu ver aqui. Está aqui no meio. Você que está com a coluna toda empenada. Você que está sofrendo com herna de disco. Mas é daqueles que dormem a noite inteira, mas acordam cansados no dia seguinte. Eu queria convidar vocês a pegar o telefone agora e ligar no 0800 038 2000. Stanley, o que eu vou falar lá? Você vai falar que é meu telespectador e que quer que alguém vá até a sua casa sem custar nada para você. Então, o especialista vai sair da nossa fábrica e vai até você. Quando chegar na sua casa, ele vai te mostrar todos os benefícios desse colchão. Que, na verdade, é uma fábrica de saúde. Tudo que tem aqui dentro dele é tecnologia pura e é testada e aprovada pelo Inmetro. Os médicos que conhecem a tecnologia recomendam. Os fisioterapeutas que conhecem a tecnologia recomendam. É uma usina de saúde que você leva para a sua casa. Eu tenho muitas facilidades para você hoje. Tá? Muitas. Eu vou te dar, se você comprar o colchão, eu vou dar gratuitamente para você a cama box. Que é essa que está aqui embaixo. Vou te dar um par, dois travesseiros musicais. Porque você já dorme ouvindo a sua música, querida. E como está frio e vai chover o resto da semana, também vai ganhar um belíssimo edredom. Então, vamos combinar uma coisa? Ligue agora para 0800-038-2000 e peça para receber na sua casa um dos nossos especialistas. Garanta você, quando você conversar e conhecer todas as tecnologias, você vai sim fazer esse investimento. Não é quanto ele custa, não. É quanto ele vale. E para a sua saúde, ele vale o preço cobrado. Porque é super direcionado para aposentados e pensionistas. Né? Então, vem comigo, Minas Gerais, 0800-038-2000. É o telefone da fábrica, direto da fábrica. Não é atravessador, não. Você liga, diga que é meu telespectador. Eu vou entregar para você muitas facilidades. Oriental Médica, a nossa especialidade é cuidar do seu sono. O Pablo Thiago está comigo? O Pablo, o Procon condenou a rede varejista Magazine Luiza a pagar mais de 10 milhões de reais por cobrança indevida de seguros e produtos não solicitados pelo consumidor. Isso vinha diretamente na fatura do cartão de crédito. Como é que está essa história? Pois é, Stanley. Estima-se que com essa prática ilícita, a empresa tenha obtido um lucro superior a 1 bilhão de reais. E esse lucro todo, toda essa arrecadação, se deve, e ela foi multada no caso, como você informou no início, né? Se deve, essa multa foi atribuída, porque a rede varejista, ela cobrava de forma indevida no cartão de crédito dessas pessoas, um seguro na fatura. Então, as pessoas chegavam seguras, as pessoas tentavam cancelar esse seguro e não conseguiam cancelar. Com isso, as pessoas com medo dos juros, deixavam para lá e esse montante só ia somando, né, Stanley? Em 2018, desculpa te cortar, comparada a 2019, a empresa teve um lucro superior de 54%. Então, ela se recusou a regularizar a situação devido a tudo isso, então ela foi multada aí cerca de 10 milhões de reais. E é o teto, né, Stanley? Ô, Pablo, eu conversava com o meu querido amigo Renato Gasbar, lá de Curvelo, filho do Sr. Roberto Gasbar, que é um cara sensacional, irmão do Leonardo Gasbar, amigos que a vida me trouxe, e ele dizia para mim há um tempo atrás assim, Stanley, o que está sendo feito hoje por essas grandes redes comerciais, de dividir em tantas vezes, nada mais é do que uma agiotagem por baixo dos panos. Porque era de fato, você compra a sua televisão por 9... É a grande promoção, Magazine Luiza que eu ouviu outro dia, grande promoção, você compra a sua televisão por 999 reais à vista, o melhor preço do mercado, cara, deve ter umas 10 Black Friday que o preço é 999. Isso, isso acontece. Umas 10. Isso é propaganda enganosa, velho, enganosa, e induz as pessoas que estão chegando agora na TV, assistindo ao rádio, ouvindo o rádio, por exemplo. E aí, como não bastasse essa modalidade, que na minha opinião é criminosa... Sem dúvida. Ainda veio essa outra, que o Magazine Luiza foi condenado, então a minha fala é sobre o que diz o Procon aqui de Minas Gerais, porque ela casava a venda de produtos com a aquisição de um seguro e fazia isso, muitas vezes, viu, Pablo Tiago? A título de garantia, de garantia da compra, de recebimento da compra. Quase um resseguro que a gente chamava. Ou seja, o prejuízo dela em comprar e não receber era praticamente zero. Zero. Tá certo? Então, vem à tona agora essa prática criminosa do Magazine Luiza, empresa que eu não tenho absolutamente nada contra, já comprei, já... Mas é importante que o Magazine Luiza saiba que aqueles tempos, lá atrás, onde ser amigo do rei era importante para poder ter as suas tretas apaziguadas ou apaniguadas, acabou. Acabou. Acabou, tá? Agora, condenou, condenou, tá, Magazine Luiza? Condenou, condenou. Uma mulher foi presa suspeita de estelionato. Ela estaria revendendo passagens, enfim, fazendo treta aqui no centro da capital, Minas Gerais. Acompanha aí. A mulher foi presa em flagrante durante a tarde no centro de Belo Horizonte. Ela estava vendendo passagens dos cartões do transporte municipal da capital e região metropolitana. Ela lucrava cerca de 25% em cada passagem. Ela pega essa passagem que foi vendida a ela pelo 60% do valor real e revende, por exemplo, pouco abaixo do valor real. Por exemplo, 95%, 90% do valor real. Com ela, a polícia encontrou dezenas de cartões e mais de mil reais em dinheiro. Segundo a polícia, quem repassa o cartão para este tipo de crime também é penalizado. O dono do cartão também atua como partícipe desse crime, porque sem a participação dele, ele está o quê? Ele está participando, ele está auxiliando nessa revenda ilícita desses cartões. Então ele também, na medida da sua culpabilidade, ele vai responder pelo mesmo crime. Pois é, Minas Gerais, a polícia vai fazer o trabalho dela aí, sem dúvida nenhuma, como tem feito. Eu queria conversar com você um assunto muito importante e muito sério, graças a Deus, que está sob a minha responsabilidade essa divulgação. Você sabia que existe plano funerário, meu amigo, minha amiga? Então pare o que você está fazendo agora. É, para, está em casa aí, dá uma paradinha, está no seu restaurante. Enfim, o Grupo Parque Renascer e Bosque da Esperança, são os dois maiores cemitérios de Minas Gerais, dão a garantia da Renascer Funerária. Por que eu digo isso? Porque tem muito plano pilantra aí na rua. Muito plano pilantra. E é importante você saber que eu estou garantindo para você a Renascer Funerária. A Renascer Funerária possui plano funeral completo, sem carência, podendo ser o direito de uso transferido para qualquer pessoa. Pensando nisso, a Renascer Funerária criou planos nos quais você escolhe quantas vezes quer pagar. Vamos lá? Vamos começar a planejar o futuro? Vamos? Mas é preciso fazer isso adquirindo um plano funerário, para que você possa ter a tranquilidade que naquela hora difícil, você vai estar respaldado pelo nosso plano, pela Renascer Funerária. Olha, Minas Gerais, a Renascer Funerária oferece uma estrutura moderna, eficiente, possui excelente localização e tem estacionamento próprio. Nosso objetivo é dar para você e sua família o melhor atendimento em um momento tão difícil. Por isso eu falo sempre, não fique aí pensando. É, faça agora mesmo um plano funerário para a sua família como prova de respeito, como prova de amor. Ligue para o número 2116-0999. Ligue, ligue, adquira o seu plano da Renascer Funerária, tire suas dúvidas. Planejar é preciso. Se você não conseguir falar nesse número fixo, envie uma mensagem agora para a Paula. A Paula está esperando você mandar uma mensagem para ela. 99722-8195. Eu vou falar com você de novo. A hora difícil, quando chega, você não está preparado para ela, em hipótese alguma. Mas, pelo menos, os trâmites burocráticos e procedimentos, você pode, sim, entregar para alguém especialista no assunto. 2116-0999 ou 99722-8195. A Paula está esperando a sua mensagem aí no nosso WhatsApp. Um incêndio assustou os moradores de um prédio em Betim. Um dos apartamentos ficou completamente destruído. Paula, me conta. Pois é, Stanley, as imagens são impressionantes. Olha só, o fogo era possível ver de longe. O fogo saia pela janela, acabou, com aquela pressão toda, acabou explodindo a janela do apartamento. E o apartamento começou a pegar chama lá, pegar fogo. Uma chama muito alta. Cerca de quatro equipes do Corpo de Bombeiro Militar que foi utilizada ali para combater essas chamas, viu, Stanley? Que foi contida no próprio apartamento. Não afetando o apartamento inferior, nem o apartamento superior. Que também foi vistoriado pelos militares após conterem as chamas. O síndico agora do condomínio Carajás, no bairro Nova Baden, ficou responsável por preservar o local ali, que ainda vai passar por perícia, viu, Stanley? Resposta rápida dessa corporação magnífica, que é o Corpo de Bombeiros, né, Pablo? Como sempre. É, tirar mais uma vez o chapéu. São heróis, a gente tem falado aqui sempre. E, acima de tudo, respondem imediatamente, em qualquer que seja a eventualidade e a necessidade. Respondem às grandes tragédias e respondem a episódios como esse aí, totalmente furtivos, né, Pablo? Os amigos certos nas horas incertas. É, verdade. Pablo, eu só quero dar um recado aqui para todo mundo que acompanhou o meu programa de ontem. Quando eu fiz a identificação aqui de que eu estou propenso ao diabetes, eu recebi muito apoio nas redes sociais. Mas muito mesmo. Pessoas que chegaram a dizer assim, Stanley, parabéns pela coragem de expor a sua vida particular. Gente, mas é isso que a gente tem que fazer, né, Pablo? E nas ruas as pessoas me falaram, olha, eu vou até olhar minha saúde agora também, viu? Foi legal, mexeu com as pessoas, Stanley. Pois é, eu vou tratar disso aqui a pouquinho com vocês, tá? Mas agora é hora de chamar o Estado inteiro. Pablo, fica aí para você poder me ajudar. Obrigado. O Estado inteiro chega para cá para poder atender as demandas da TV Oterosa. Vamos lá? Vem comigo. Vem embora. Minas Gerais, muito boa tarde. Muito boa tarde mesmo. A todas as praças que compõem a partir de agora, a TV Oterosa, você de Divinópolis, Varginha, Governador Valadares, Juiz de Fora, sejam todos muito bem-vindos. A partir de agora, eu e a minha equipe vamos entregar a você o que é destaque no nosso Estado, o que é destaque no Brasil. Comigo ao vivo está ele, Pablo Thiago. Boa tarde, amigo. Boa tarde novamente. Boa tarde agora a todo o Estado ligado conosco, né, Stanley? Cada vez mais apaixonado por Minas Gerais, né, Pablo? Você falou comigo ontem à tarde. Como é que esse Estado abraça mesmo as pessoas, né? Sem dúvida, o povo hospitaleiro, né, Stanley? Qualquer canto que você vai, olha, ó, português, hein? Qualquer canto que você vai, os mineiros estão ali nos abraçando, o povo hospitaleiro. Na verdade, você fez o jornalista Nutella. Foi, né? É, você fez o Nutella. Tô prendendo, papai. A gente tá tentando fazer o vai e vem. Na verdade, como é que é a frase, hein? Inclusive, Stanley, você podia lançar aí algumas palavras que são mais, como é que você diz mesmo? Raiz. Raiz. É, por exemplo. Para as pessoas mandarem para a gente nas redes sociais. Você disse por onde você vai. Por onde você vai, uai? Se fosse aqui em Minas Gerais. Por onde você vai, uai? Se você vai, os meninos estão lá, né? Verdade. Se você vai, tá todo mundo lá. Exatamente. Então, às vezes, o pessoal fala que o mineiro é preguiçoso pra falar. Não é não. Não é não. A gente só encontrou a maneira delicada, amorosa, dengosa, pra poder falar. Trem. Quem é que explica mais do que isso, não, irmão? Quem não? Né? Se você falar trem pra definir uma coisa, todo mundo entende. É. Que trem batendo na cabeça. É um trem pesado. Que machucou a mão. Você fica nesse fiche, né? É um trem pesado, que faz doer. Ô, trem gostoso. O trem é saboroso. Você sabe o que que é. Você passa pra gente ver o que que é o negócio. Não é verdade? Exatamente. Você nem pergunta. Não dá até uma aflição quando eu falo trem desse. Exatamente. Você tá no ao vivo comigo, né? Daqui a pouco a Adriana vai pegar isso aqui e fazer meme nosso. Exatamente. Tem que tomar cuidado. Beijo pra Adriana de Biritec, que é nossa amiga. Pablo, eu te chamo já. Como não? Hoje é terça-feira. É dia de você tirar as suas dúvidas no Alerta Jurídico. O doutor Marco do Brito tá comigo aqui. Doutor Marco, chega pra cá. Boa tarde. Tudo bem? Como é que vai? Tudo. Tudo, graças a Deus, né? Tudo jóia. Terra tá bacana. Hoje o meu eu tenho que deixar aberto. Tá bonitinho, hein? Tá, tá legal. Regime, não? Pouquinho. Jejum intermitente? Leve. Depois do carnaval, né? Entendi. Álcool, né? Parou de ingerir álcool, né? Pouco, pouco. Aí desincha. Na verdade não emagrece, meninas. Aí desincha. Eu tenho um amigo meu, o Daniel Fernandes, Maria da Isabela. Isso. O Daniel, por exemplo, foi aniversário dele sexta-feira. Ele só vai ficar bom no domingo que vem. Só de ressaca. Tá doido? E a Bela me entrega tudo. Por isso eu quero dar um abraço. Eu prefiro não entrar muito nesse tipo de assunto, não. Eu sei porque é isso. Cachaceiro danado, né, Eduardo? Vamos tirar as dúvidas do povo? Ô, Bela, a gente tem algumas perguntas que chegaram, mas eu queria fazer o senhor diretamente. Certo? O que é revisão? Tem aqui a pergunta? Então vamos lá, vamos assistir. O que é revisão para a vida toda? O que é? Revisão da vida toda. Parece que tem uma poesia. É, parece, mas é uma situação que o STF aprovou recentemente, Stanley, que quem se aposentou há menos de 10 anos e tem contribuições anteriores a julho de 1994, essas contribuições não foram levadas em consideração pelo INSS. A revisão da vida toda, o que é que ela faz? Pega todas as suas contribuições, inclusive as anteriores a julho de 1994, e recalcula a sua aposentadoria. Se o valor aumentar com esse recálculo, você tem direito a receber esse aumento. Se o valor diminuir, fica quietinho do jeito que está, que aí não precisa mexer com nada. São duas condições iniciais, então. Primeiro, estar aposentado há mais de 10 anos. Menos de 10 anos. Há menos de 10 anos, obviamente. E ter contribuições anteriores a julho de 1994. Isso. Está com dúvida? Passa a mão aí no seu telefone, ligue para o seu advogado de confiança, ligue para o seu contador, que tem essa manha também de fazer os levantamentos. Um abraço grande para os contadores, que são amigos da gente aqui também. Mas, acima de tudo, não deixe para amanhã, não tire amanhã a dúvida que você pode tirar agora. Entre em contato imediatamente com o seu advogado de confiança. E tem mais perguntas, Tomar. Vamos lá. Quando eu for me aposentar, eu posso entrar na lei nova ou na lei antiga? Posso escolher? É opcional? É opcional, Stony. Para quem, até 11 de novembro de 2019, foi quando a reforma previdenciária entrou em vigor, já tinha condições de se aposentar. Então, se a pessoa já tinha condições de se aposentar, mas ainda não era aposentada, continuou trabalhando, continua, e quer aposentar no ano que vem, ela pode optar, sim, entre a lei nova ou a lei anterior. Mas, quem complementou o direito à aposentadoria a partir de 12 de novembro de 2019, aí não tem jeito. Está na lei nova e pronto. Eu vou fazer aqui, tem hora, gente, porque a explicação é muito clara, mas é importante te marcar. Sim. 11 de novembro, eu já posso aposentar hoje ou já podia ter aposentado há dias atrás? Isso. A lei vai entrar em vigor amanhã? Isso. Então, hoje, eu já posso aposentar? Então, você tem direito de escolher. Exato. Não, eu só posso aposentar aqui em uma semana, então já não tem, é imperativo. Exatamente. Então, é mais ou menos assim, Minas Gerais, mas não se esqueça, o telefone está aqui na tela, para você poder ligar e tirar todas as suas dúvidas, tá? Mais pergunta, Tomar? É verdade como precisa contribuir pelo menos 20 anos para aposentar? Espera um pouquinho só, Abelha. Onde esse moço foi? Onde foi? Onde gravaram com esse moço? Bota aqui de novo. Bota aqui de novo. Olha o país, Minas Gerais. Fixo. Olha aqui, Minas Gerais. Olha o país aqui, mas onde é esse paraíso, Isabela? Hein? Espia? Pablo Tiago? Os olhos da gente puxam para o lado de lá. Rapaz, olha só. Está vendo? Inevitável que trem aqui no fundo. Aqui o delírio trem do Moisés está assim já, aqui na câmera, assim. Olha para onde quer ir. Rapaz, que lugar privilegiado. Aqui, isso aqui é canarinha, não é? Canarinha. Rapaz, a boca do... Chega até encher. Olha lá. Olha lá. Vem cá, espera aí. Bota aqui, Lu. Lu, se você estivesse na rua, deixa eu ver. Se você estivesse na rua e gravasse com o Boêmio numa loja daquela, como é que ficava o coração? Vixe. Ai, papai. Opa, minha boca virou um córrego aqui, rapaz. Ah, doido. Eu disse, é bem. Eu tenho uma lá no meu armário. Disse, é bem. Depois do programa eu vou tomar uma. É, fazer inveja no Mário Neves. Está cachaça também para o Mário Costa, uma cachaça. Uepa! Não, eu estou de dieta. Estou de dieta. Eu pedi dois quilos. Sem excesso, não faz mania. Tem mais, eu tomo. Rapaz, você me coloca na fita aí. Tem mais pergunta. Respondeu a dele, não? Ah, respondeu a do moço. Respondeu a dele. Eu nem bebi ainda. Bora. Ele perguntou se é verdade. que o homem só pode se aposentar tendo pelo menos 20 anos de contribuição, né? Isso para quem começou a contribuir com o INSS após 12 de novembro de 2019, quando entrou em vigor a reforma da Previdência. Se começou a contribuir antes disso, aposenta com 15 anos de contribuição e 65 anos de idade. Não basta ter os 15 anos de contribuição, não. Para quem começou a contribuir após 12 de novembro de 2019, precisa sim contribuir 20 anos e ter 65 anos de idade. Dúvida esclarecida para você, mas não se esqueça, o telefone está à sua disposição. E a última pergunta, Tomar? Eu gostaria de saber o que é planejamento previdenciário. Está aí. Planejamento previdenciário. Planejamento previdenciário, Stane, é uma prática que, infelizmente, é pouco conhecida da população. É se você se preparar para a sua aposentadoria, você querer saber quando você vai poder aposentar, com quanto você vai poder se aposentar, se precisa contribuir mais, se pode diminuir um pouquinho a contribuição porque já está bem. Isso você consegue fazer contratando um advogado. Essa é a única opção, viu, Stane? Sim. A defensoria pública não vai fazer isso para vocês. Os núcleos de prática jurídica podem até ser que alguns façam, outros não. Porém, através de um advogado especializado em direito previdenciário, um advogado da sua confiança, você consegue sim fazer um planejamento previdenciário. Ele que é o profissional habilitado e capaz para prestar esse serviço. orientar você quanto, quando, por quanto tempo precisa contribuir, de que forma. Isso é importante, que aí você vai trabalhar o resto da sua vida sabendo o quanto você vai contribuir nos momentos. Doutor Marco, e ontem eu estava acompanhando aí, houve mudanças em alíquotas de cálculo, de recolhimento. Como é que está isso? É, na verdade, Stane, tem sido isso muito falado aí nos noticiários, que agora o empregador vai receber até um pouquinho mais do salário dele, porque a contribuição dele vai ser menor. Isso é verdade, são várias as margens de alíquota, porém, o que eu acho importante falar aqui para o seu público, é que para quem é contribuinte individual, que é o facultativo, que é o autônomo, não teve mudança nenhuma. Muita gente está nessa expectativa, porque é um dinheiro que sai diretamente do bolso do trabalhador informal, daquele pequeno empreendedor, do microempresário. Essas contribuições não sofreram qualquer tipo de alteração. Alteração é só para quem tem carteira assinada. Tá certo. Então, dúvidas esclarecidas, o telefone do Alterosa Jurídica, do Alerta Jurídica, está aqui, 982-96-5620. Mas lembre-se, procure sempre o seu advogado de confiança, para que você possa esclarecer todas as suas dúvidas também, além da nossa disposição e disponibilidade para você. Doutor Marco, muito obrigado. Obrigado, Stane. Deus abençoe, abraço na mãe e na tia. Docinho, obrigado. Três menores para a família suspeitos de aplicar o golpe do falso sequestro em um casal de idosos. As vítimas receberam uma ligação informando que os filhos teriam sido sequestrados. Acompanhe comigo, Minas Gerais. O crime ocorreu na madrugada dessa terça-feira, em uma casa no bairro Jardim Europa, região de Venda Nova, em Belo Horizonte. Segundo a polícia militar, as três menores de idade participavam de um falso sequestro. A gente recebeu uma ligação via Copom, que haveria na rua, lá do local do fato, três meninas na rua e na casa dos idosos, lá, uma movimentação estranha. O vizinho da frente desconfiou e ligou para a polícia informando as características das meninas na rua. Chegamos no local lá e já fizemos a abordagem delas. Seguramos elas ali no local e fizemos contato na casa dos idosos. Eles nos informaram que os filhos deles haviam sido sequestrados e eles iriam fazer o pagamento de três mil reais para a liberação. E os sequestradores mandaram colocar dentro de um pacote e colocar na lixeira que outra pessoa iria pegar. Aí voltamos nas meninas lá, conversamos com elas, aí elas pegaram e assumiram que elas que iriam pegar o dinheiro nesse local, só que elas não sabiam de que se tratava. Elas sabiam que iriam pegar um pacote dentro da lixeira e de lá pegariam o Uber e iriam embora. E foi constatado que, através da busca pessoal realizada por uma policial feminina, foi constatado que duas elas estavam com um celular produto de furto. Os celulares apreendidos passarão pela perícia da Polícia Civil. As menores foram levadas para o CIA-BH, especializado no atendimento a adolescentes autores de ato infracional. E as medidas legais serão tomadas pela vara da infância e da juventude. Pois é, Minas Gerais, mais adolescentes protagonizando crimes tão pesados quanto crimes de sequestros. Falsos sequestros, mas sequestros na espécie, na origem. É muito triste a gente ver que a nossa adolescência está caminhando aí, a boa parte delas, de mãos dadas com a criminalidade. É, flertando com a criminalidade. E hoje, por exemplo, se você chegar na Câmara Federal, de deputados federais, se você chegar no Senado da República e pedir para conversar com qualquer um deles, qualquer um, sobre menoridade criminosa, sobre adolescentes infratores, você não vai ser atendido por ninguém. Sabe por quê, Minas Gerais? Porque hoje, os deputados e senadores estão discutindo se vão lutar por serem donos de 30 bilhões de reais do orçamento ou não. Eles vão querer saber se eles vão poder usar 30 bilhões do orçamento do Brasil ou não. Eles não querem saber da infância. Ah, mas esse dinheiro vai para elas. Não vai, é mentira. É mentira. Pegue os últimos repasses que vocês fizeram aí, na grande maioria, um ou outro, e coloca isso aqui e vai para a adolescência infratora. Não tem. Por quê? Porque no Brasil, nós somos um país de ocasião. Sempre vamos... Ah, é falso sequestro. Ah, então, lá a bala. Dá a notícia e lá a bala. Me traz uma adolescência infratora. Quando tiver um estupro iminente, um latrocínio, aí eles vão começar a rediscutir isso durante duas horas. Vai lá, faz um discurso e volta. Não temos representantes no Brasil que lute por uma readequação da lei menorista, do Estatuto do Criado do Adolescente. Não temos. Temos curiosos, temos oportunistas, mas especialistas não temos. E eu discuto aqui com você, tá, gente? Vamos lá. Atenção BH e grande BH. Você tem aí com você papel e caneta? Se tem, anote esse telefone que está na sua tela. Porque você não pode perder a oportunidade de adquirir seu lote para investir ou para você morar pagando um valor pequeno de entrada e prestações a partir de R$ 199,00 por mês. É isso mesmo, menos de R$ 200,00 por mês para ser dono do seu lote. Olha os lotes aí na sua tela. Lotes planos, com água, luz. Muitos vizinhos já estão no local, assentados, localizados, construídos. Esse loteamento está localizado a 15 minutos da minha querida Sete Lagoas. 15 minutinhos. E aí, é que eu falo sempre com você. Quando você está procurando um investimento, quando você está procurando um bom negócio, você tem que ficar prestando atenção aqui na alterose alerta. 31-348-5-0123 é o telefone da Bandeirantes Imóveis. Estamos, como eu disse, apenas 15 minutinhos de Sete Lagoas, bem próximo à BR-040. Não é em Sete Lagoas, é bem próximo à Sete Lagoas. Você vai ligar, vai reservar agora o seu lote, porque são poucas as unidades que eu tenho para você. Imagina só, ser dono de um lote com um valor pequeno de entrada e parcelas a partir de R$199, ou seja, você faz seu financiamento, é só comigo. Bandeirantes Imóveis, nossos consultores estão à sua disposição. Ligue já. 34850123, 34850123 ou 9907-9139. Faça a ligação, mande mensagem, que nós vamos retornar a ligação para você. Está bem, Minas Gerais? Bons negócios, você faz comigo aqui, hein? Agora eu tenho uma denúncia para fazer. Uma cantora aqui de BH alega ter sido vítima de homofobia dentro de um carro de aplicativo. Acompanhe. Uma mistura de indignação e revolta. Um simples ato de afeto entre a Amanda versus a namorada foi suficiente para o motorista do aplicativo perder a paciência. Ela virou de costas, ela tem um cabelão, eu falei, amor, segura cabelo que eu vou mexer. E eu mexi, só que ela não gosta. Ela falou assim, ah não, está doendo muito, eu não gosto, não sei o que. Aí eu falei assim, então tá, quando chegar em casa eu tomo remete. Nesse momento, o motorista virou para trás e falou para a gente assim, pode parar de encostar uma na outra, pode ficar quietinha as duas, eu não aceito isso dentro do meu carro, eu não quero isso. Aí eu olhei assim, eu falei, como é que é? Ele falou, é isso mesmo, pode ir cada um para um cano do meu carro? Não, pode desencostar. Aí ele falou assim, eu não quero nem que chama de amor dentro do meu carro, eu não aceito isso. Nós temos que acabar com isso sim, isso é preconceito e preconceito é crime. A cantora e a companheira ficaram tão indignadas que pegaram o celular e ainda registraram o momento. Veja como o motorista fica sem reação. Preconceito, eu não pago, seu babaca, preconceituoso. Galera, o negócio é o seguinte, esse cara aqui, preconceituoso, está pedindo para a gente descer do Uber, parar de encostar na minha namorada dentro do carro. Eu vou postar o seu nome e o seu Uber aqui, tá? Ah, logo que saíram do carro, pediram outro veículo pelo app. A reação dele foi completamente diferente da que o anterior teve. Esse tipo de atitude, de acordo com o aplicativo Uber, 99 Pop, de acordo com os aplicativos, ela é inaceitável. Isso é anticidadão, isso é ridículo. O motorista de 53 anos, que tem quase 6 mil viagens pelo aplicativo, pode ser enquadrado na lei do racismo. A pena, no caso dele, no qual não houve ampla divulgação da homofobia, pode variar entre 1 e 3 anos de prisão, além de multa. Para agradecer para você aqui, que não existe, para essa questão de homofobia, ainda não existe um tipo penal, um dispositivo. Matar alguém, artigo 121. Homofobia, não tem esse dispositivo ainda. Em junho, julho de 2019, o Supremo Tribunal Federal entendeu que esse tipo de crime ou homofobia, ele é equivalente a crime de racismo, tá? Então, para você saber por que nós dissemos aí que foi como crime de racismo, é porque ele é o crime que tem as mesmas penas, vamos dizer assim, de um crime, homofobia tem as mesmas penas de um crime de racismo. A gente aqui deixa registrado que homofobia é crime e precisa ser condenada. Cabe à polícia civil entender os limites desse momento aí, tá certo? Nossa solidariedade à cantora. Agora eu te mostro um caso revoltante. Um covarde agrediu a esposa na frente dos próprios filhos. O motivo é que ele teria ficado com raiva por causa do barulho que uma das crianças de apenas 4 anos fazia com o apito. A nossa equipe ouviu a vítima que ficou completamente machucada. Na tela. Mais do que marcas no corpo, traumas na memória. A imagem da câmera de segurança mostra uma agressão brutal e covarde contra Aline Silva, de 29 anos, na frente dos filhos. O autor, Micael de Melo Guerra, o companheiro de 25 anos. O motivo seria porque o menino de 4 anos estaria assoprando um apito. Começou tudo por causa de um apito. E ele estava bem, estava sando, nada, ele veio para cima de mim e disse, eu vou te matar. O menino de 1 ano e 4 meses na imagem é o único que é fruto do relacionamento do casal. O de 4 anos se agacha para ver Aline, que é mãe de 5 filhos e queria proteger as crianças. Ele bateu em mim dizendo, olha o que eu vou fazer com ela, eu vou matar ela. Aline agora está escondida com medo do companheiro. A relação do casal durou quase 4 anos, com vários episódios de agressão, inclusive a faca. Ela conseguiu medida protetiva, mas resolveu retomar o relacionamento em junho do ano passado. Por pouco, não terminou em tragédia. Eu pensei que fosse por causa da droga e como ele se internou, eu pensei, vou dar a segunda chance, eu quero ter minha família, eu quero ter meus filhos, eu quero ter meu marido. Enquanto isso, a mãe se consola com o carinho dos filhos. Eles também estão presos, porque eles não podem ser para a rua, eles não podem ser vistos, eles não podem até eles serem achados. Então eu estou me sentindo presa sem poder, sem razão. Eu tenho que ficar escondida. Aí, meu querido ministro Marco Aurélio Mello, o senhor que acha que quando o processo demora muito a ser julgado, o preso tem que aguardar em liberdade. Para o senhor está bom isso aí? Meu querido ministro Celso de Mello, respeito tanto o ministro Celso de Mello. Não para o senhor mais antigo, não, porque eu já vi decisões do senhor, o senhor também acha que se demorar muito ele tem que esperar em liberdade? Querida ministra Rosa Weber, a senhora também acha que se demorar muito o processo contra esse cara aí, ele também tem que esperar em liberdade? Ou tem alguma outra prova a ser produzida? Aí você vai responder assim, se na lei, então que dê a sentença rápido. A culpa também é dos deputados, que ainda não fizeram a modificação no processo penal, de maneira que acabe ou acabem esses recursos nojentos que tem aí, que só dão ao preso o direito de terem suas penas prescritas pelo tempo e aguardarem as suas penas, seus cumprimentos de penas em liberdade. Então os deputados também são responsáveis, os senadores também são responsáveis por isso aí, por essa agressão que a senhora sofreu. Acredite em mim, porque se houvesse no Brasil um apelo para que a lei fosse cumprida e obedecida, esse homem estava preso agora, e a senhora não teria dado outra chance. Dar segunda chance é morrer de novo. Tá? Põe isso aí na cabeça. E mais um ato de violência contra a mulher. Um homem agrediu a companheira na frente de várias pessoas dentro de um hospital público. Quem vai contar o Pabllo Thiago? Pabllo, me conta isso aí. Pois é, Sê Lê, mais um machão aí que gosta de bater em mulher, né? Olha só nas imagens. A vítima já entra no hospital apanhando, coitado, olha só. Com vários socos, até chute em certos momentos. Esse homem chega agredindo essa mulher. Repare bem que parece ser um segurança que chegou ali, mas não intervém nada, Stanley. Ele presencia a cena ali de violência e a mulher continua apanhando a todo momento. Ele volta pra cá, olha só a segurança. Um homem de laranja tenta ali de alguma forma argumentar, mas a agressão continua, Stanley. Olha só a situação. Pô, gente, não é possível negócio desse. Esse agressor chegou até a ser detido, Stanley, mas já sabe como é que funciona, né? Tá solto. Não é possível. Não é possível. Eu vou ser sincero pra você, a gente tá tão preocupado no nosso país com o combate à corrupção, com o combate a práticas terríveis de violência contra todo mundo, mas eu vou colocar uma imagem dessa, né? A gente vê o quão está vulnerável e é a sociedade, papo. Sem dúvida. Que eu não quero de maneira alguma. Olha lá o valentão quebrando. É, tá lá, agora é que ele não conta o patrimônio. Talvez por isso ele seja preso. É, talvez. Entendeu? Agora, o segurança, olha lá, quebra a janela, quebra a porta. O segurança não vai fazer nada, sabe por quê? Sim. Porque o cara pode ter uma faca na mão ali e enfiar nele. É. Ele não tem nada na mão, tô sem uma camisa escrito segurança. Mas é difícil segurar diante de uma cena dessa, né? É, ó, não tem jeito. Então, ou nós criamos mecanismos eficazes e eficientes para combater momentos como esse, ou ele vai ser destaque na alterose agora. Essa que é a verdade. É, ó, é, ó. Pabllo, obrigado mais uma vez. Quatro pessoas foram feitas reféns em um roubo a uma casa. Uma mulher foi amarrada, amordaçada e colocada dentro de um carro depois da ação dos bandidos. Um dos suspeitos foi preso. Acompanhe comigo. A refém de 58 anos foi localizada amarrada e amordaçada em um matagal às margens da AMG 3085. A mulher e outras três pessoas foram vítimas de um roubo que aconteceu na zona rural de Santos Dumont. As vítimas informaram a polícia militar que estavam na fazenda quando quatro homens entraram no local armados. Segundo o boletim de ocorrência, os assaltantes roubaram certa quantia em dinheiro, eletrodomésticos, dois carros e uma moto. Eles fugiram levando uma mulher como refém. Segundo a vítima, ela se encontrava em uma fazenda na cidade de Santos Dumont, quando os autores adentraram a essa fazenda e anunciaram o assalto. E solicitavam naquele momento a importância de 500 mil reais, segundo a vítima. E pelo fato de eles não terem esse dinheiro na hora, eles resolveram sequestrar essa senhora. Daí tomaram o destino a juiz de fora. Nós fizemos a remoção do veículo para o pátio do estado e encaminhamos a vítima até a UPA, UPA Norte, onde ela permaneceu internada em observação. Uma perseguição policial começou com o objetivo de parar os suspeitos. Um rapaz de 21 anos foi preso em Eubank da Câmara, portando uma arma de fogo. Segundo o boletim de ocorrência, ele tem extensa ficha criminal. Os outros assaltantes conseguiram fugir. Todos os veículos roubados foram localizados. A polícia militar também conseguiu recuperar cerca de 2.200 reais. Extensa ficha criminal. Preso? Vai ser solto já já. E como no intervalo, eu também volto já já. Thiago! Pois é, Thiago. Não, repórter Raiz voltando do intervalo. Como é que é? Raiz. Raiz, opa! Fala, Vani. Raiz, Raiz. A nós aqui outra vez. Tamo junto. É nóis. Nutella, estamos de volta, né? É, Nutella já conserta rapidinho assim, meu perdão. Pablo, não quero falar com você mais não. Dá essa notícia sua aí. Não, mas é uma notícia interessante. Procê. Olha só o presente que esse motorista ganhou. Ele tava com o carro parado, de repente, e foi encontrado no motor dele. Além de 17 cavalos, olha o que é que tinha isso ali. Tinha uma cobra no motor. Uma jiboia, meu filho. Ah, louco, meu. Somente os militares conseguiram ali capturar, claro, são profissionais que fazem essa captura e conseguiram retirar essa jiboia. Olha só o tamanho do animal. Pô, velho, devia ter um gato ali dentro, né? Será? E fala nisso. Ela já alimentou, é verdade. Aqui, de boa. Eu passei por um momento aqui na TV Alterosa, extremamente saudoso, com a minha querida amiga Caete. Sim. A Caete, pra me irritar, trouxe uma cobra amarela aqui pro... Rapaz, eu fico arrilhado até de lembrar. Caete, um beijo pra você. E qual foi a sua reação, senhor? Eu corri. Oh, tá certo. Vazei. Melhor prevenir do que remediar, né? É, porque esse negócio não dá pra mim, não. Eu tenho medo disso. Hã? Tiago, como é que é o som do Estelar, que ele viu? Ela fez a cobra subir, a cobra subir, a cobra subir. Olha só. Ela faz a cobra subir, a cobra subir, a cobra subir. Tá na hora de ir embora, né? A cobra subir, a cobra subir, a cobra subir, a cobra subir. Tá começando a ficar com a porta da barraca, né? Ô, Pablo, obrigado por ter feito comigo mais uma alterosa. Confere o Alvo Damião pra mim. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez, senhor. Sempre juntos e a solidariedade do povo mineiro. Sem dúvida. Que acompanha a gente pras redes sociais no nosso Instagram. Inclusive, o Ayrton Senna mandou um abraço pra você aqui no meu WhatsApp. Como é que é? O Ayrton Senna, de Sete Lagos. Tantantã, obrigado. Não, quero agradecer muito aos meninos que mandaram solidariedade pra mim, a esse momento de tentar emagrecer. Tentar não, eu vou conseguir emagrecer. Pra que... Agora não coloca mais que é uma foto de cachaça aqui, não. Tentar não coloca, não, vai. Pelo amor de Deus. Vamos entregar pro Alvo Damião a audiência aí, Pablo. Tá certo, porque se não emagrecer, vai morrer o amigo. Vai morrer o amigo. Obrigado, gente. Alvo Damião é contigo, chefão. Um beijo, saudade. Valeu. Valeu.